Eu conto com a comentarista Pan, Fabiana Barroso, segue com a gente até meia-noite. E vamos receber também, Fabi, o especialista em relações internacionais, Irian Franceli. Muito boa noite, Irian. Urian, perdão, Urian. A pronúncia está correta, Urian? Agora está. Me perdoe. Urian, muito boa noite. Obrigado pela participação aqui no quadro Especial Guerra. Nós vamos, antes de passar a palavra para o senhor, nós vamos atualizar as informações do conflito no dia de hoje com o nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Hoje pela manhã foi confirmado que mais dois brasileiros morreram no conflito. Talita, do Vale, e também Douglas Burgio. Os dois que faziam parte da legião dos estrangeiros na Ucrânia e estavam guerreando em Kharkiv. Segundo relatos do que aconteceu, o Talita ficou para fora do bunker e Douglas foi em seu auxílio, mas os dois acabaram sendo alvejados e morreram. Também, há poucas semanas, morreu outro brasileiro, André Barrai, do Rio Grande do Sul, que totaliza o número de três. A gente sabe que muitos estrangeiros têm ido à Ucrânia para ajudar o país na sua defesa, principalmente na região do Dombás, contra os russos que têm expandido, mas muitos deles acabam morrendo por não ter experiência militar. Talita era uma atiradora de elite e também já tinha alguma experiência também lutando contra o Estado Islâmico no Kurdistão iraquiano e no Kurdistão sírio, mas não conseguiu resistir, segundo o que foi relatado. Vindo também para a Europa, falando sobre as questões geopolíticas, a gente viu que hoje a Suécia e a Finlândia entregaram formalmente o termo de adesão, já que não há nenhum tipo de empecilho mais colocado pela Turquia após a reunião que aconteceu na cúpula da OTAN em Madri na semana passada. Agora, os próximos passos fazem com que cada um dos 30 países membros da OTAN mandem aos seus parlamentos exatamente essa aprovação e, uma vez que seja ratificado, volta ao secretário-geral Jens Stoltenberg para que possa ser aprovado. Muitos acreditam que será uma aprovação em tempo recorde, já que a OTAN não é apenas uma aliança militar, mas também uma aliança política e, se tratando de Finlândia e Suécia, duas grandes democracias muito estabilizadas e também potências econômicas na Europa com um exército bastante moderno, inclusive a Suécia com uma grande produção de caças, isso pode ser ainda algo muito positivo mutuamente, tanto para os dois países que querem a proteção dos demais que fazem parte do bloco, quanto para o Ocidente que quer mandar uma mensagem para a Rússia, principalmente considerando que a Finlândia tem uma fronteira ampla com a Rússia, de 1.300 quilômetros, inclusive perto da segunda maior cidade do país, São Petersburgo. Considerando o que muitos analistas e muitos diplomatas têm falado aqui na Europa, nós vemos que uma nova guerra se estabelece com a ampliação da OTAN, sendo algo contrário às vontades do presidente Putin quando tudo isso começou, ao mesmo tempo que Putin também consegue assegurar grande parte do Dombáss, agora já avançando em direção a Donetsk, uma vez que Lugansk foi completamente dominada no dia de ontem. Muitos ainda acreditam que o Kremlin irá atrás de conquistar toda a costa da Ucrânia, no Mar Negro exatamente, para fazer um bloqueio econômico, considerando a posição geoestratégica do Mar Negro, que não congela durante o inverno e que é importantíssimo para o escoamento da produção agrícola e também industrial de qualquer um dos países que tenha acesso a ele. A gente vê que o presidente Putin fez viagens também à Ásia Central na semana passada, que repercutiram também na imprensa local, o que mostra que aquela velha esfera de atuação da União Soviética ainda é bastante presente em países como Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão e até mesmo no Cáucaso, com parceiros no Azerbaijão e algumas províncias rebeldes na Geórgia, como a Abcásia e a Ossétia do Sul. Todas essas repercussões do mundo geopolítico, nessa nova Guerra Fria reestabelecida, vamos continuar acompanhando e passando para a nossa audiência sempre em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Urian, essa adesão à OTAN, essa análise dos países para você colocar no grupo, você precisa levar em consideração as características, né? Então, quando você pega Suécia, Finlândia, você vai buscar o que eles têm para agregar à OTAN. Então, se eles têm um poder, por exemplo, bélico ou de fabricação de aeronaves, isso é um ponto positivo. Eles levam em consideração para a análise da inclusão desses países na OTAN? É, levam com certeza. Como ele bem falou, o correspondente da Jovem Pan, a Suécia tem um poder muito forte de fabricação de caças e talvez, no caso da Finlândia, o que seja mais atrativo para a OTAN seja a fronteira que ela faz com a Rússia. São milhares de quilômetros ali, a Finlândia está na borda, ela é como se fosse um verdadeiro portal entre a Rússia e a Europa, a União Europeia e os países da OTAN. Então, isso foi levado muito em conta na hora dessa adesão, que ainda não foi uma adesão. O que aconteceu hoje foi, na verdade, um protocolo que foi assinado dizendo que haverá uma adesão e, a partir desse momento, tanto a Suécia quanto a Finlândia podem já participar de algumas reuniões da OTAN, vão também ter acesso à inteligência, mas eles ainda não são parte daquele acordo de segurança coletiva, que é aquilo lá que, quando alguém ataca algum país da OTAN, algum membro da OTAN, todos os países vão se reunir para atacar o agressor. Isso ainda não vai acontecer, a gente vai ter que esperar mais. E o litoral do Mar Báltico ali, se você somar Suécia e Finlândia, Fabi, você acaba dominando toda a parte norte, está justamente nesse ponto do Mar Báltico, entre Suécia e Finlândia, ou seja, ponto estratégico para além disso que o Uriã falou, do território extenso da Finlândia com a fronteira russa. Fabi? Nós estamos... O seu microfone está desligado, ligou? Voltou. Eu vejo essa adesão de Finlândia e Suécia muito mais como se fosse a OTAN, um bloco econômico, nesse sentido, do que necessariamente um bloco militar, quando ambos deixam para trás a neutralidade. Eu chamo até a atenção no aspecto da Suécia, que é até interessante, mais de 200 anos de neutralidade está indo por água abaixo, o que para o mundo é muito ruim, porque só para nós entendermos a dimensão disso, cerca de acervo histórico, muito existe lá na Suécia, justamente por a neutralidade. Então, onde muitos países na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foram bombardeados, a Suécia não teve isso, por manter e ser conhecida. Então, precisa ser um alto preço. A população realmente tem que acreditar que algo muito positivo vai acontecer, ou ao contrário, estão vendendo um caos se ela deixar para trás o que ela tinha de mais atrativo para o mundo, que é a sua neutralidade. Então, eu vejo que as negociações lá com a Turquia, que é a outra ponta do Erdogan, onde eles vão fornecer armas para a Turquia, retiraram os armamentos e até esses conflitos internos que o Lucas trouxe para nós, dessas etnias espalhadas em toda a Europa Ocidental, e aí se alastrando também ao Oriente Médio, eu vejo que esses interesses estão falando mais alto até. E aí, por outro lado, também dá para a gente dizer que se a gente olhasse para o lado dos russos, embora isso seja muito difícil, talvez nós veríamos então o expansionismo militar da OTAN, o que eu vejo com grande preocupação também. Até queria colocar essa pergunta ao Uriã hoje. Boa noite, Uriã. Ontem nós recebemos aqui o Pedro Costa, um professor, e ele fez um comentário que não saiu do meu pensamento porque eu achei extremamente pertinente. ele disse assim, que seria muito positivo a Ucrânia ter sido finlandizada e não a Finlândia ser ucranizada. E realmente isso me fez refletir. É fácil a gente falar agora, estando nesse estado de coisas, mas também era certo de que o Putin iria partir para algo maior porque ele já começou essa ofensiva em 2014. O que o senhor pensa a respeito disso? Boa noite, Fabi. Eu concordo 100% com essa afirmação. Eu falo até hoje, não vejo tantas pessoas falando sobre isso. A maior parte até acaba defendendo que o que está acontecendo lá hoje é por conta de um expansionismo russo que a Rússia está buscando ser aquilo que ela um dia já foi na época da União Soviética. Mas eu vejo isso como mais um conflito democracia e autocracia. Eu acho que para a Rússia era muito ameaçador você ter um país tão parecido historicamente, culturalmente, falando com a Ucrânia. E, ao mesmo tempo, mesmo com todos os defeitos, a Ucrânia ser uma democracia que funcionasse. Por que eu digo isso? Porque, querendo ou não, lá você conseguia ter uma transição de poder. Você tinha eleições livres, você tinha, não perfeitamente, mas você tinha um debate. E para o governo russo era muito ameaçador ter isso por perto. Então, eu acho que isso explica muito de alguns dos motivos, pelo menos, que levaram o Putin a tomar essa decisão de invadir. Agora está cada vez mais, não sei se a gente pode usar a expressão fora de controle, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, as forças russas atacaram o mercado na cidade de Slovyansk. Inclusive, sobre esse ataque, eu estava pegando até as informações aqui, que nós tivemos, isso acabou matando pelo menos duas pessoas e ferindo várias outras. Os bombeiros lutaram para apagar as chamas que varreram esse mercado. E aí vem o grande questionamento, né? Assim, até que ponto vai isso? E até quando nós vamos arrastar? E o pior, alvos civis estão sendo atacados. Ou seja, a gente perdeu completamente a noção do que é certo ou errado, do que pode e não pode numa guerra? Existem regras, né, que deveriam ser seguidas, inclusive no direito internacional. Uma guerra, ninguém pode fazer aquilo que vem na cabeça. Por isso que até que você tem tribunais que julgam crimes de guerra internacionais. Um dos problemas desse prolongamento, e assim, a gente não está vendo uma luz no fim do túnel, é que as imagens de pessoas morrendo, inclusive brasileiros, já foram três, se eu não me engano, até agora, elas acabam sendo banalizadas. Então, chega um ponto que isso não choca mais o mundo. E o mundo ainda precisa entender que esse tipo de coisa, em pleno 2022, não deveria estar acontecendo agora, porque a gente teve tantos avanços para agora, um país que se dizia uma democracia, a Rússia, por mais que não fosse, quando você olha para a Constituição da Rússia, eles dizem, só uma democracia, invadir outra, eu acho que é um momento de bastante reflexão para os países e para a humanidade mesmo, para a gente ver o que a gente vai ser daqui para frente. Eu sei que a Europa, principalmente, vai repensar muita coisa, inclusive, em relação à defesa, em relação a fontes de energias, talvez não seja mais o bus, que não ser mais tão dependente da Rússia, pelo menos, algo de bom, a gente tem que tirar de tudo isso que está acontecendo e tentar sair melhor. É, não, e a loucura está tão grande, Fabi, por exemplo, um dia depois da Rússia ter anunciado a tomada de Luhansk, o governador de Donetsk pediu nesta terça-feira que mais de 250 mil habitantes locais fujam antes do avanço dos russos. Imagina você chegar, olha, todo mundo agora, 250 mil pessoas, vamos sair todo mundo porque eles estão chegando? É gravíssimo isso, William, é você perder completamente o conceito mais básico de cidadão, né? Mas eu acho até que o prefeito, embora à tarde, ele está fazendo o correto. eu às vezes me pergunto sinceramente se o Zelensky não deveria ter tomado essa atitude ou não poderia tomar uma atitude de negociação de verdade porque o que a gente está vendo é a própria terra arrasada, é fácil falar de fora, é, mas quando a gente pensa nas pessoas que estão ali, quando você falou aqui, William, você falou assim, são civis, a gente precisa lembrar que o mundo que a gente vive são poucos lugares hoje que são considerados ou tem o seu centro ali militar, os países se globalizaram, a nossa cultura não deu tanta atenção para a militarização, que eu acho positivo, eu não acho negativo, para mim, militar tem que resguardar a fronteira e não termos necessidade disso, mas infelizmente o mundo agora está prestando atenção de que isso não é verdadeiro, que a gente só conseguiria isso se tivesse equilíbrio de forças, e aí o Uriah trouxe um ponto aqui que pouquíssimos falaram, que realmente pode ser uma das motivações, não a principal, não sei se a gente não consegue entender a cabeça do Putin e nem queremos, mas ninguém fala a respeito da revolução cultural que aconteceu na Ucrânia em relação à aproximação da União Europeia, quando eles romperam e deixaram de ser União Soviética, então é preciso lembrar que isso ameaçou a Rússia, os russos como são hoje em dia, muitos não quiseram, a revolução cultural que estava vindo da Europa, e isso é alegado até por muitos ucranianos de etnia russa, que a gente às vezes conversa nos batidores, e também é falado nas falas do Putin, ele retrata isso, ele retrata que o Ocidente na forma cultural não tem muito para oferecer, e ele explora, inclusive, eu acho que essa exploração existe de todos os lados, como por exemplo pauta identitária, então, a gente sabe, se você tem fã aí dessa pauta identitária, você não vai ser muito bem recepcionado, não de verdade, na Rússia e nem em países como a China, isso, William, parece que é proibido falar, mas a gente está falando que é uma constatação da realidade do que eles vivenciam e o que eles pregam, eu estou falando de países aqui que são, não são democracias mesmo, são autoritários e não existe essa alternância de poder, é porque ali eles decidiram e o Putin está há anos no poder e parece permanecer, mas também a gente tem que observar que isso foi uma escolha dos russos, querendo ou não, embora a população talvez não tenha muito como reagir, pela revolução cultural que não chegou, eles não são tão abertos assim, talvez a população mais simples não tenha conhecimento, tanto é que é preciso de controle estatal da mídia, o que a gente vê quando acontece aqui uma grande preocupação, basta qualquer político falar que queira controlar a mídia, a gente sabe o que significa, significa exatamente que talvez tenha uma dominância aí que ninguém quer e aí acaba redundando nessas imagens horríveis para quem está nos acompanhando pela TV, quem está nos ouvindo pelo rádio, se trata de incêndios, de pessoas infelizmente que tiveram suas vidas usurpadas por pessoas civis, pessoas simples, a gente não vê militares, quase a gente não vê mais imagens de militares, hoje em dia o retrato real da Ucrânia são civis que são abatidos como se não fossem pessoas, como se fossem meramente números. Então, essa ofensiva partindo para Donetsk, eu vou pedir um mapa da guerra para a gente acompanhar a evolução da tropa russa, ela, seguindo em relação a, na direção de Donetsk, uma parte mais oeste, o senhor falava sobre essa, o Luca Bassini até chegou a comentar sobre esse domínio ali do Mar Negro e a Fabi fala sobre essa questão cultural. A cultural seria tão forte assim, ou na verdade nós estamos falando de uma estratégia militar de autoproteção da Rússia quando ela ocupa toda essa faixa do Mar Negro e parte do território ucraniano que seria um ponto fraco e levando em consideração que eles tinham ali apoiadores, que é a região dos separatistas e já tinham tomado a Crimeia. Na verdade, está muito mais relacionado a essa estratégia militar do que talvez essa parte cultural. Uriã. Oi, eu concordo, eu acho que quando a gente fala que a guerra está acontecendo por causa disso ou por causa daquilo, é especulação. Quando a gente afirma com toda certeza, porque realmente eu acho que a única pessoa que sabe isso é o Vladimir Putin. A gente tem todas essas teorias que a gente tenta explicar, fazer com que façam sentido mesmo, seja a defesa da democracia, seja defesa da democracia, não, o ataque à democracia, seja se blindar de uma revolução cultural que está vindo do Ocidente ou o expansionismo, eu acho muito difícil a gente falar a causa, mas a consequência principal disso ela está muito fácil de ser apontada. Óbvio que a primeira delas é praticamente a destruição da Ucrânia, afetou a vida de milhões de pessoas que tiveram que deixar suas casas, os milhares de mortos, mas um dos argumentos que as pessoas usam para explicar essa invasão é não queremos que a Ucrânia se aproxime do Ocidente e não faça parte da OTAN. Se esse for o principal argumento, aí teve o efeito contrário, porque você querer impedir que a Ucrânia entre na OTAN e acabar tendo dois países que historicamente foram neutros como Suécia e Finlândia entrando, um tiro pela culatra de maneira inexplicável. Nos microfones da Jovem Pan, Urian Franselli, ele que é especialista em relações internacionais, eu queria agradecer Urian a sua gentileza de participar com a gente aqui nesse momento guerra do Redline News. Uma boa noite para o senhor, um bom descanso. Boa noite, boa noite, Fabi. Obrigado. Obrigado ao senhor.